Hoje tem um delicioso bolo de cenoura com casquinha de chocolate que deixa qualquer pessoa com desejo. Até quem não tá grávido, quem é homem, todo mundo vai ficar com desejo porque essa sobremesa, esse bolo, dá vontade de comer ele inteirinho. Ana, você gosta de bolo de cenoura? Eu amo. Você ama, ela levou tudo pra casa, ela levou tudo embora, cagueta mesmo, comeu tudo, né? Não, gente, eu fiz a doação. Ah, tá, doou pra família dela. Eu sou o Alex Grani, que sejam bem-vindos ao nosso canal, vamos lá. No liquidificador, comece colocando uma xícara de chá de óleo morno. Eu esquentei o meu no micro-ondas mesmo, uns 40 segundos. Junte 4 ovos. 400 gramas de cenoura. Eu já cortei a minha aqui pra facilitar a vida do meu liquidificador. E aí, nós vamos liquidificar tudo por mais ou menos uns 2 minutinhos. Liquidificou, passe para uma vasilha. Junte 2 xícaras de chá de açúcar. Misture bem. Acrescente 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Dê mais uma misturadinha. Agora, coloque o fermento em pó, que é uma colher de sopa. Outra misturadinha. Agora, você vai precisar de uma forma. A minha tem 33 centímetros de comprimento, 23 de largura e 6 de altura. Ela está untada com manteiga e farinha. Despeje tudo. Aí, é só levar ao forno aquecido a 180 graus e deixar lá por mais ou menos uns 30 minutinhos. Fica de olho que pode variar de forno para forno. Vai queimar seu bolo e botar a culpa em mim, hein? Meu Deus do céu, pessoal. Olha isso. Está prontinho, está fofinho. Agora, nós vamos preparar a cobertura enquanto ele fica esfriando aí. Você vai precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo. E nós vamos derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou no fogão em banho-maria. O meu eu já derreti aqui. Agora, eu acrescento 8 colheres de sopa de creme de leite. Misturo bem para virar uma ganache. E aí, é só jogar por cima do bolo. Dá uma espalhadinha com a espátula. Acrescente granulado a gosto. E pode caprichar que granulado é vida. Agora, é o seguinte. Está praticamente pronto o nosso bolo. Você vai escolher. Você pode levar à geladeira e deixar lá por uns 30 minutos para você comer ele geladinho. Ou você pode deixar em temperatura ambiente só para esse chocolate dar uma endurecidinha. Cerca de uns 10 a 15 minutos ele já dá aquela endurecida básica e você já pode comer. O meu eu deixei em temperatura ambiente mesmo. E agora, vamos cortar esse cerveja. Olha só, pessoal. Que sensacional. Eu já peço para vocês. Não esquece do like, não. Clica aí. É de graça. Curte esse vídeo que ajuda na divulgação da receita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maravilha de hoje. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de todos. Bye, bye. Tchau.